O Demolidor é um personagem muito interessante. Sério, a ideia de criar um personagem onde todos os seus poderes viessem de uma deficiência é no mínimo impressionante, não é mesmo? Bem, sabendo disso, eu percebi que o Demolidor merecia um vídeo só para ele. Eu sou o Jonathan, e tá começando mais um herói de hoje. O Demolidor foi criado por Stanley e Bill Everett, lá em 1964. Sua primeira aparição foi na sua própria revista, Door Devil Nº 1. Para criá-lo, Stanley estava pensando em criar um herói no estilo do Homem-Aranha, mas ele não queria que fosse uma cópia muito descarada. Então ele começou a ler o livro O Último Expresso, e nele existia um detetive cego. E Stanley então se perguntou, Ora, se um detetive pode ser cego, por que um herói não poderia? E pronto, ele criou o Demolidor, baseado na ideia que se uma pessoa perdesse um dos seus sentidos, todos os outros seriam aprimorados. Como Stanley não gostava de desenhar e todos os desenhistas da Marvel Comics estavam ocupados, ele foi ao encontro de Bill Everett, que é o criador do Namor. Bill aceitou e desenhou o Demolidor como um demônio trajado de amarelo e vermelho. Bill create whatever costume that he wanted for Daredevil, e ele gave him that costume which was mostly yellow. E, um, somehow after the first issue, or the first couple of issues, it just didn't seem dramatic enough. E eu pensei, o word devil, e quando você pensa de devil, você pensa de flames, você pensa de Hades, e so on. De início, o Demolidor não foi muito bem recebido pelo público. Isso aconteceu porque ele parecia muito com o Homem-Aranha. Pare e pensa. Ele usava uma roupa colorida, ficava se balançando pelos prédios, e ainda batalhava contra alguns vilões do Homem-Aranha. Esses fatores, combinados com o fato de que o Demolidor não tinha um desenhista fixo, fizeram com que as revistas do Demolidor não fossem muito bem nas vendas. A Marvel já estava pensando em cancelar o título, quando em 1979, um escritor novato no ramo dos quadrinhos se ofereceu para desenhar a revista. Esse homem era Frank Miller, que fez um trabalho excelente como desenhista do Demolidor, elevando muitas vendas do título, e se tornando posteriormente o escritor das HQs do Demolidor. Miller deu um toque de realismo nas histórias do personagem, e redefiniu alguns conceitos na mitologia dele. Ao invés do Demolidor continuar lutando contra alguns vilões, que só se popularizaram recentemente, como Coruja e o Homem-Púrpura, ele teria um arqui-inimigo, o Rei do Crime, que era originalmente um vilão do Homem-Aranha. Ah, e além disso, foi Frank Miller quem criou a Electra. Um fato curioso é que Sunny de início pensou que os cegos se sentiriam ofendidos de existir um herói deficiente com todas as habilidades do Demolidor, mas ocorreu justamente o contrário, e Stanley foi muito elogiado por criar um herói com uma deficiência. Ah, e além disso, você tem que saber que o nome Demolidor foi uma tradução para justificar os dois D's no peito dele. Em inglês, o nome do herói é Daredevil, que seria em português algo como Demônio Eusado ou Diabo Desafiador. Dentre esses nomes horríveis, decidiram colocar Demolidor. Agora chega de falar da história da criação, e vamos falar sobre a história do Demolidor. Existem várias versões da história dele, mas eu escolhi falar aqui da história original, que foi contada na revista Daredevil nº 1, de 1964. Nela somos apresentados a Matthew Murdock, um garoto que mora em Hell's Kitchen com seu pai Jack, que é um lutador de boxe. Desde que era muito pequeno, Matt era obrigado por seu pai a estudar bastante para ser alguém na vida. Por causa dele estar sempre estudando, os colegas da escola o apelidaram de... Demolidor. Sério, isso não faz sentido algum. Você provavelmente vai falar que deve fazer sentido em inglês, já que em inglês, Demolidor é Daredevil, mas não faz sentido nenhum. A não ser que você costume chamar seus colegas da escola de Demolidora, e não tem problema nenhum. E isso foi só uma explicação nada a ver para tentar justificar o nome do herói. Por causa de o chamarem de Demolidor, ele ficou irritado, e descontou a sua raiva num saco de pancadas do pai dele. Ele gostou de fazer isso, e decidiu se exercitar todo dia para ficar em forma. E foi esse treinamento caseiro, que fez com que Matt aprendesse a lutar, e posteriormente viesse a combater o crime. Mas Jonathan, na série do Demolidor, eu vi que o Demolidor foi treinado por um velhinho chamado Stick. Sim, eu sei disso, mas originalmente, ele não foi treinado por ele. Até porque o Mestre Stick só foi surgir lá em 1981, enquanto o Demolidor é de 1964. Um dia Matt estava voltando da biblioteca, quando viu que um idoso estava prestes a ser atropelado por um caminhão cheio de produtos químicos. Matt então se jogou em cima do idoso, para poder salvá-lo, mas um dos produtos químicos caiu no seu olho, o tornando cego. Pouco tempo depois do acidente, Matt descobriu que depois de perder a sua visão, todos os seus outros sentidos haviam sido aprimorados. Ele então se forma na escola, e entra na faculdade, onde vira o melhor amigo de Fog e Nelson. Nesse meio tempo, a carreira de boxeador de Jack Murdock começa a decolar, principalmente por causa de um homem, chamado Fixer, que sempre fazia com que as lutas fossem armadas. Numa dessas, o Fixer falou para que Jack fosse derrotado no primeiro round, mas Jack não ouviu, e venceu a luta. O Fixer não gostou da vitória, e mandou que seu capangue Slade matasse Jack. Depois de perder o seu pai, Matt se formou na faculdade, e abriu uma firma de advocacia junto com seu amigo Fog. Matt ainda queria levar o homem que matou seu pai à justiça, mas como ele não poderia fazer isso como um advogado, ele decidiu criar uma nova identidade, se tornando o demolidor, jurando que todos os criminosos seriam levados à justiça de qualquer maneira. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, clica aí no joinha, que você vai estar ajudando muito o canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, não esquece de clicar nesse botãozinho vermelho, para se inscrever e receber novos vídeos. Para ficar sempre ligado em sorteios, promoções, e notícias do mundo nerd, é só seguir o canal nas redes sociais. Ei, que tal terminar esse vídeo, contando a coisa mais vergonhosa que o demolidor já fez? Lá na edição número 25 das HQs originais do demolidor, Fog e Karen estavam começando a suspeitar que Matt fosse o demolidor. Essas suspeitas só se agravaram quando o Homem-Aranha escreveu uma carta dizendo que sabia que Matt era o demolidor. Bem, para tentar convencer Fog e Karen que ele não era o demolidor, Matt decidiu fingir que tinha um irmão gêmeo, chamado Mike Murdoch, dizendo que ele que era o demolidor. Esse irmão gêmeo era meio malandrão, bem diferente de Matt, e você deve estar se perguntando, ninguém achou estranho os dois serem cegos? Não, até porque ninguém conseguiu perceber, pois Matt usou seus poderes para fingir que conseguia enxergar. Sinceramente, Matt deveria receber um Oscar, pois ele foi tão convincente que essa história de irmão gêmeo falso durou várias e várias edições. E para finalizar, você que gosta de quadrinhos e gosta de humor, dá uma passada lá na ZardoLog, garanto que você irá se divertir, o cara é fera, e cria os melhores memes do Facebook.